Hoje vamos falar sobre investimentos no exterior. Eu convidei aqui o José Maria Silva, que é da corretora Evno, e também o Gustavo Sung, que é economista aqui da Suno, para falar das oportunidades, dos riscos, enfim, tudo o que você quiser saber sobre investimentos no exterior está mais acessível do que você imagina. Confere a entrevista que o Sung fez. Bom dia, pessoal. Estou aqui com o coordenador e o estrategista de alocação da Evno, José Maria. Muito obrigado por participar do evento do Grupo de Elite. A gente teve uma palestra muito enriquecedora sobre a importância de alocação no exterior. Teve gráficos interessantíssimos que o Brasil, apenas os investidores têm 1% da carteira fora do país, em comparação a diversos outros que têm mais de 20%. E aí comentou um pouquinho para a gente do cenário internacional, um pouquinho das eleições nos Estados Unidos, queda de juros por lá também. E eu queria que você pudesse aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, falar um pouquinho qual foi a mensagem principal que você quis passar hoje nesse evento tão interessante. Boa, Gustavo. Muito obrigado. E obrigado, Assuno, pelo convite. Foi um prazer estar aqui presente nesse evento. Eu diria que as principais mensagens que eu acho que eu quis transmitir hoje, a primeira foi relativamente à importância dessa diversificação internacional. A gente sabe que ela vai trazer maior proteção patrimonial em moeda forte, ela vai proteger a gente de alguns riscos de cenário local, e não só isso, ela vai melhorar o perfil da carteira de qualquer investidor que tem essa parcela internacional dentro do seu portfólio. Ela vai te trazer um retorno anualizado médio mais elevado quando a gente olha para a história. Ela vai trazer uma volatilidade melhor. Ela vai oferecer um hedge relativamente à sua carteira. Ela vai ter um perfil de risco-retorno mais interessante. Então, quando eu olho para essa importância, eu acho que, factualmente, todo mundo deveria ter um percentual de alocação internacional dentro da sua carteira. Outro dos temas é a maneira como a gente pode, de facto, surfar aquilo que são as grandes tendências globais. Hoje todo mundo está falando de inteligência artificial. A última década foi muito focada no tema de tecnologia, rede social. Onde é que a gente consegue captar essas tendências? Não é através do mercado local. Se você hoje quiser surfar a onda da inteligência artificial, você tem que estar investido lá fora. Você quer surfar a onda do Ozempic, todo mundo falando aí de Novo Nord, com Eli Lilly, que tem lá o medicamento de competidor. Onde é que você surfa isso? É no mercado internacional. Então, para a gente conseguir captar aquelas que são as grandes tendências globais, elas tendem a ser lá fora, no mercado internacional. Então, eu acho que essa foi a primeira mensagem, foi da gente entender o poder e as vantagens da diversificação, o quanto essa diversificação internacional melhora a nossa carteira, e o quanto ela nos protege dos riscos do mercado local, que, como a gente viu, real frente ao dólar perdeu 80% do seu valor nestes 30 anos de existência. Então, se a gente tivesse tido essa carteira, quanto antes, melhor, e no longo prazo ela vai trazer melhores retornos. Então, eu diria que essa é a mensagem número um. A mensagem número dois, como você disse, foi a gente falar ali um pouquinho do que é que a gente está vendo na economia nesse momento, que eu diria o grande ponto, ou talvez assim, o grande evento macroeconómico que a gente esteve mais recentemente, foi o início do ciclo de cortes de juros lá fora nos Estados Unidos, em contramão com aquilo que a gente estava vendo aqui no mercado local, com a última decisão do cupom tendo sido de aumento de juros. Então, assim, um dando ré e o outro indo nessa trajetória de ciclo de cortes de juros. Quais são as implicações que isso teria para os investimentos? Que, em resumo, é que tende a ser bastante positivo para os investimentos. Na parte da renda fixa, é inequivocamente positivo pelo fenómeno de marcação no mercado. ele vai favorecer bastante a renda fixa, onde hoje a renda fixa em dólar, você tem taxas de retorno que você não via na última década e meia, então tem aí uma oportunidade ainda de travar essas taxas muito elevadas em dólar, que é uma boa oportunidade, e isso vai beneficiar nos 12 meses subsequentes ao início do ciclo de cortes de juros, tende a ser bastante desfavorável. No caso da renda variável, ela tende a depender um pouquinho da situação macro que a gente tem após o ciclo de cortes de juros. Se a gente tem aquilo que o gringo chama de pôs suave, o soft landing, se a gente tem uma recessão. Eu diria que o cenário base neste momento é de soft landing. Tem muita gente até falando do no landing, a economia simplesmente segue voando e não para de crescer. Então, as probabilidades de recessão, eu vejo elas como sendo baixas neste momento, e isso tende a favorecer também a renda variável. A gente tem visto isso acontecer, não é? O mercado nas máximas, uma das coisas que eu trouxe é que não é para o mercado estar nas máximas que você não deveria estar investindo, pelo contrário, estatisticamente, se você investir nas máximas, até tende a entregar melhores retornos, porque quer dizer que você está investindo num bull market, você está investindo num mercado que está otimista. Então, eu acho que assim, o mar de oportunidades neste momento no investimento internacional está lá e ele está lá de uma forma que talvez a gente não via de uma forma tão clara para tantas classes de ativos, renda fixa, renda variável, crédito privado, assim, tem muitas oportunidades interessantes dentro do investimento internacional, mas foi talvez a segunda mensagem que a gente quis passar aqui no cenário atual. E acho que só para finalizar, acho que um ponto importante que você trouxe é que a bolsa, sua performance, não está ou não deveria se preocupar tanto com os juros e sim com os lucros das empresas. Então, a gente fala um pouco de recessão no mercado de trabalho porque no fundo a gente quer entender a atividade econômica norte-americana e se vai ter recessão, como que isso pode afetar o lucro. E que você trouxe uma mensagem muito boa, tinha um gráfico lá que você investir de forma diária ou investir e deixar ao longo do tempo é sempre a coisa certa se fazer melhor do que você esperar ao máximo ou quando cai para comprar porque o seu melhor amigo sempre vai ser o tempo. É isso aí. Sim, ninguém tem bola de cristão. Você não vai acertar o voo da monsca, você não vai acertar o dia certo. O Peter Lynch disse de forma famosa mais grana foi perdida esperando as correções do mercado do que nas próprias das correções do mercado. Na renda variável eu diria que a mensagem é esteja sempre investido. não deixe uma oportunidade em cima da mesa. O longo prazo ele vai trabalhar a seu favor. Se você perde os melhores dias do mercado você vai perder muito. Então para você não perder os melhores dias fica sempre investido. Não deixe de estar investido. E o longo prazo ele vai trabalhar a nosso favor. Quando a gente se olha e quais é que são os retornos do S&P se eles são positivos ou negativos no muito curto prazo é quase uma moeda ao ar. Se o S&P hoje sobe ou desce é quase um 50-50. Mas se daqui a 10 anos o S&P vai estar para cima ou para baixo estatisticamente 100% de probabilidades de que ele esteja positivo. É o que a história nos mostra. Então a gente deveria jogar o jogo no longo prazo não deveria jogar o jogo do Wall Street ali ligando o Bloomberg todo o dia e vendo o que é que está a acontecer e tal. É interessante a gente deve acompanhar de facto acho que todos nós que trabalhamos aqui de mercado financeiro a gente gosta de facto de acompanhar esse ciclo noticioso porque é prazeroso numa ótica de a gente estar informado saber o que é que está acontecendo com o mercado tem recessão não tem recessão o que é que está acontecendo com o mercado de trabalho mas nos investimentos nada que vai fornecer mais do que o tempo e com o longo prazo. Maravilha. Obrigado, José Maria foi uma palestra excelente espero que você também tenha aproveitado e não tenha um gostinho do que foi aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, meu cara. Foi muito bom, viu? Obrigado, meu cara. Obrigado, meu cara.